Eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pular, beber até rinchar, será triste o fim? Alcool que estrói o fígado e o rim, eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pular, beber até rinchar, será triste o fim? Alcool que estrói o fígado, muito mais pra mim, várias famílias, quero ver a mãe tranquila sabendo que o filho frita, o inocente goró, depois um doce e uma balinha, o perreco atiçando com as mina de saia, ele amanhece tubarão e vai dormir sadinha, tira sarro dos irmão que só colam com tubarina, cheio das graças com um copo de caipirinha, saber quem é mais macho no jogo do vira vira. Disse pra mim, quiser ser macio e reanima, depois é só o raço de blá. Não na vila, digo sim, já me acabei no carotinho, mas eu nunca mais quero essa vida pra mim. Eu ouvi falar que os malucos querem tornar, enxugar o caneco pra depois, uh, uh, ah, os travecos tão ali, ah, alguém vai se iludir porque eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pular, beber até rinchar, será triste o fim? Álcool destrói o fígado e o rim, eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pular, beber até rinchar, uh, ah, será triste o fim? Álcool destrói o fígado e o rim. Cê quer brisa? Vai escutar poesia? Toda quarta-feira ainda tem cooperifa, você zumbizão era o pala que bebe, todo podrão não sei como é que bebe, perdeu o quê? Reclama que é um bebe, ela é grande, mas os MC daqui não são vasilhame, fala pra mim, qual das três é mais vendida? Cerveja, maconha ou cocaína? Fala pra mim que recebe um pano dos pelego, bebedou, cheirador ou maconheira e depende se é pobre ou se é rico, porque dinheiro é dinheiro e o poder tá corrompido. Crioulo doido, babi uma cachaçaria, coisa fina, naipe clandestina, sou do grajaújão e loque ali não nasce, o dinheiro da cachaça vai pra comunidade. Alcoolismo é doença, mas a safadeza frio, na galera que apoia você não acha esquisito, o governo libera porque lucra com isso, e a gente toma cachaça até no aniversário de crise. Eu ouvi falar que as minas querem tornar, enxugar o caneco pra depois, os malucos tão ali, eles não vão perdoar. Eu ouvi falar que os caras que é chapar, se pá, beber a terra e inchar, uó, será triste o fim? Alcool destrói o fígado e o rim, eu ouvi falar que os caras que é chapar, se pá, beber a terra e inchar, uó, será triste o fim? Alcool destrói o fígado e o rim, eu ouvi falar que os caras que é chapar, se pá, beber a terra e inchar, uó, será triste o fim? Alcool destrói o fígado e o rim, eu ouvi falar que os caras que é chapar, se pá, beber a terra e inchar, uó, será triste o fim? Alcool destrói o fígado e os malucos clac, e os malucos que blé, blé, esminó, pé de frango, raspego, falar que os malucos querem tornar, né? E aí, os perreco, promessa total, certo? É MPC envenenada, criou-lo dos teclados, certo, mano? Leve a sacoja toda pro teu poeiro, cê tá me entendendo? Aê, contas para shows, muitas coisas, tá ligado? Temos que comprar eletrodoméstico, mano, criou-lo dos teclados, que é a PMPC envenenada, leva nóis, irmão, leva nóis que o cagulho é lindo demais! É o envolvido! É o engano treta! Obrigado.